A cassação do mandato do ex-vereador Abílio Júnior repercutiu aqui na Câmara e o vereador Diego Guimarães, amigo pessoal de Abílio, acredita que ele pode reverter essa decisão que deixou inelegível por oito anos. O Abílio eu tenho plena convicção que ele vai ser candidato a deputado federal, ele é pré-candidato e eu tenho certeza que o Abílio vai estar entre os eleitos como deputado federal pelo estado de Mato Grosso, porque Mato Grosso precisa de um parlamentar como o Abílio, já mostrou como vereador a sua capacidade de poder fiscalizar e também de legislar e o Brasil também precisa ter no Congresso Nacional um parlamentar como o Abílio. Não tenho dúvida de que o judiciário vai apreciar o recurso dele, vai dar um efeito suspensivo dessa decisão que saiu essa semana, inclusive conversei com ele, ele está muito tranquilo com relação a isso, tem auxiliado junto com os advogados que cuidam na questão jurídica para a gente tirar algumas dúvidas e preparar o recurso, não tenho dúvida que ele vai conseguir reverter isso. E certamente a gente sabe que tem muita gente má que quer o mal do Abílio, quer o nosso mal, pessoas que inclusive já agiram direta ou indiretamente para tentar nos prejudicar aqui na Câmara Municipal com fake news, com informações distorcidas. Certamente o Abílio consta sempre nas minhas orações, nas preces da minha casa, da minha família, numa torcida e pedindo para que Deus continue nos dando força, determinação, discernimento e sabedoria para lidar com as adversidades que a política impõe. E aí, você acredita que o Abílio consegue reverter essa decisão? Bom, para você ficar bem informado, é só continuar acessando o Lei Agora e também as nossas redes sociais. Até mais!